Nesse palco De olhar o fundo dos olhos de vocês E dizer sabe o que? Que hoje, que se dane o mundo, eu só quero vocês Então vamos aproveitar, já que a gente esperou tanto por esse momento É o nosso segundo show de hoje, o primeiro a gente fez no Rio de Janeiro Só que a gente guardou toda a energia pra gastar com vocês aqui no Carapiclino Então vamos aproveitar, já que a gente esperou tanto por esse momento De estar assim ó, de cara um com o outro Chega de conversa E vamos quebrar tudo assim, então vai!